Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um dos nossos encontros para o Estudo e Aprendizado da Língua Latina. Hoje não vamos falar de gramática ou literatura. Eu quero apresentar a vocês um jornal online em latim. Esse site já existe há mais de 10 anos e foi fundado por poloneses. Entretanto, ele recebe ajuda e contribuição de pessoas do mundo inteiro. É o Ephemeries. O Ephemeries segue um modelo tradicional de jornal e é dividido em várias sessões. Nós podemos ter desde sessões de economia a sessões com charges ou palavras cruzadas. Tudo em latim. A atualização das notícias é feita numa base semanal. Infelizmente, em 2018, eu noto que a atualização de notícias está menor, porém o site nunca para. Por que acompanhar um site como o Ephemeries? Primeiro, para qualquer pessoa que tenha interesse pelo aprendizado de uma língua, é importante estar em contato com essa língua em uso, seja oralmente ou seja por escrito. Esse contato nos permite mais do que uma ampliação de vocabulário. Ele nos permite reconhecer e nos permite também a familiarização com formas e estruturas da língua. Isso é muito importante. Isso é algo que o dicionário jamais nos oferecerá. O Ephemeries também oferece links para vários outros sites que têm materiais diversos para os estudantes de latim. Desde dicionários online, a sites com materiais para download. Num primeiro momento, pode parecer difícil ler um texto em latim, ler um jornal em latim. Mas você perceberá que muitas palavras vão ser reconhecidas pela semelhança. Esse é o primeiro passo. E isso é muito importante. Não desvalorize nada. E depois de um primeiro momento, em que reconhecemos primeiramente o vocabulário, alguns termos do vocabulário, nós começamos a perceber as estruturas sintáticas da língua. Quando chegarmos a esse ponto, a nossa leitura já vai fluir muito melhor. E vai haver também uma maior facilidade de memorização de estruturas e de novo vocabulário. Porque nós vamos ver o vocabulário contextualizado. Isso é muito, muito importante. Espero que você tenha gostado da dica de hoje. Não deixe de curtir o vídeo, comentar, compartilhar. E até a próxima. Salve! Salve!